Trazendo eles pra cantar pro povo Essa molecada que já é sucesso na boca da galera Forró na mata Você morava no meu coração O tempo todo a chave dava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar onde? E vai morar no peco da descente Eu quero vir só vocês comigo assim, ó Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave dava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina O tempo todo a chave dava em suas mãos E vai morar no peco da descente E vai morar no peco da decepção E vai morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar tanto amor que eu tenho aqui E me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da tua boca E não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um aure E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Eu quero abençoar vocês comigo E toda vez que você me disser Eu vou responder só E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E mais um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de um aure E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me chamar E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Valeu Valeu Simo Santos Produções Quero abraço legal O melhor do forró Forró da Juliana Eita que legal Vocês curtiram Essa pegada aqui Forró da mata E aí rapaz Beleza Bom demais Quanto tempo de carreira Rapaz Essa banda já é bem antiga Só que eu sou recente nessa banda Ai que legal Tem um ano na carreira aí Tamo junto e misturado Fazendo show E o show de vocês Vocês toca de tudo Forró Toca de tudo Forró atualizado Forró antigo Rastapé Axé Quebradeira Toca de tudo Quer mandar alô pra alguém Vou mandar alô pra galera aí Alô especial Pra galera de Pirituba Nosso amigo Arnaldo A galera de Caieiras Rio Grande da Serra Que legal A galera de Mata Verde Divisópolis Minas Gerais Obrigado pelo carinho Por ter vindo todo e longe Gravar o nosso programa aqui É isso aí Na casa do show Mais badalada Da zona sul de São Paulo Forró da Juliana E pra contratar Essa banda Pra todo o Brasil Como é que faz? O contato é o seguinte É 11 9 70 34 6283 Falar com Silvio Santos Produções Silvio Santos Aê Obrigado pelo carinho Valeu Aquele abraço Valeu Forró da Mata E Fernando Santeiro Só celebridade aqui hoje Um abraço pra galera da TV KK Que está divulgando o João Maradona Todo o Brasil Esse é o sucesso Segura essa Muito obrigado